O Sérgio já mora aqui, acho que há bastante tempo, bastante. Eu me lembro que eu vim aqui ainda, eu apresentava o balanço geral. Mas de lá pra cá, muita coisa mudou, muita coisa aconteceu com o Sérgio, muita coisa. Mas sobreviveu a dois grandes problemas e hoje, hoje é diferente. Hoje é uma grande homenagem e vocês vão ver o que vai acontecer quando ele sair daqui e for para o palco. A emoção, os reencontros e outras coisas que vão acontecer que o Sérgio não faz ideia. Geraldo, como que ele vive hoje? Como que ele está? Quem vai me receber aqui é a Ângela. Vou de casa. É aqui mesmo? E aí, dona Ângela? Tudo bem? Como vai você? Tudo bem. E você, está bem? Estou bem, graças a Deus. Só que dessa vez aqui eu vim para um outro motivo, né? Qual foi o motivo? Qual é o motivo? O motivo é uma grande homenagem, né? Olha que bom, que maravilha. Você está com ele há quanto tempo mesmo, Ângela? A gente se conhece há 32 anos. E juntos, morando, vivendo... 15 anos. É, uma vida. É, bastante tempo, né? Uma grande vida. Posso entrar? Ah, por favor. Bem, caso do Sérgio Reis, que não tiver a história dele, aí fica... Ali embaixo, na escada, tem a adega. Aí fica difícil, né? Ele costuma dizer que a nossa adega tem lugar para 800 garrafas. Ah, mas tem quantas, na verdade? Vazias, vazias. É que ele tem uma adega subterrânea aqui, mas não compra. Não compra. E aqui... E aqui tem tudo. Ele com a Hebe, aqui já tem o Serjão aqui no... lá na fazenda. E aqui ficou o mural da família. Eu fiz questão de fazer para ele. Aham. Eu achei muito bom. Só tem... aqui tem a banda dele, né? Que eu, na época, fazia vocal com ele. Tá. É, eu estou ali também. Há muitos anos atrás. Olha eu aqui. É, você e o menininho. Ah, o Breno, que... que ama Sérgio Reis. Adora. Chorou, tadinho. Chorou. Aqui tem o Almir. Cadê? Almir, aqui embaixo. Ah, é verdade. Uma foto... Gessé. Lembra do Gessé? Não, velho, não. Se o velho, não. Deixa eu dar a palma da minha mão. Era linda essa música. Olha aqui. Me arrepia de lembrar. Gessé, que saudade. Cantava pra caramba. Morreu muito novo, né? Aqui, disco de ouro, Renato Teixeira. É o... E Sérgio Reis, Amizade Sincera. Ele ganhou o Grammy também com esse CD, com esse DVD aí. Foi DVD. Eles ganharam o Grammy. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. E lá, uma cortina, como vocês estão vendo, de berrante. Cortina de berrante. Uma cortina, uma cortina de berrantes. Mas o que me impressiona é o tamanho dessa boca de berrante aqui, com a cabeça. Imagina um boi com dois desses na cabeça. Que vacuna sem vergonha, hein? Vamos tirar o sol, vamos ver. Sérgio Reis, Amizade Sincera. Que bom te ver. Bom também, Geraldo. Mas então, Angela, o que aconteceu? Você aqui, a figurinista. É o amor. É por aí, é por aí. E aí? Tudo bom, tudo calmo. Sabe o que eu vim fazer aqui? Eu sei o que você vê. Vim. Eu que conto tantas histórias. Eu que conto tantas histórias. Você que já fez parte de tantas histórias no meu programa. Mas hoje, hoje nós estamos contando a sua trajetória, a sua vida, a sua obra, seu momento, seus amigos. Minhas mulheres. Não, ei. Ciúme é ciúme. Ah, para com isso. Ainda é assim? Ciúme não tem idade. Tem idade. Eu não tenho ciúme dela, porque... Ah, tá bom. Eu e mãe. Ela vai no cabeleireiro. Aham, hoje louco você vai falar. Imagina que não tem. Ela pergunta o que eu falo para ela todo dia de manhã. Ah, é verdade. O que ele fala todo dia de manhã para você? Eu já disse que te amo hoje. Todo dia? Todo dia. Todo dia. Já falei que te amo hoje. Já falei que te amo hoje. Bacana isso. Aí eu falo, só hoje? Senhor Ju, eu te trouxe um presente. Um. Uma camisa do Palmeiras. Para a gente começar a contar a tua história. Sim. Vai lá, espero que você goste. Para de onde você quiser, tá? Surpresa, senhor? Oh, meu pai e minha mãe. Oi, bem, que lindo. Papai e mamãe, sou o Érico e Dona Clara. Que loucura, tá lindo. E se não você tocar violão, fazia você repetir as notas, repete a nota. Sempre. E ensinar a música por música. Interessante, né? Toca essa até aprender as notas. E ele tocava violão, né? Tocava violão. Depois ele teve um AVC, um derrame cerebral, ficou paralisado a mão direita. Eu pegava o violão, punha no colo, tocava a mão direita e ele fazia a esquerda. Até o meu filho, o Marco, também, toca violão, viola, fazia a mão direita para o avô e ele tocava. Isso muitas vezes, né? Eu tenho até isso, uma foto lá no Pantanal, eu tocando violão com ele. Tocando para ele, né? Porque ele tocava bem em Celeste. Posso entrar? Pode. Por favor, fica com você. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá do nosso casamento. Ah, olha que foto linda. Olha, tô linda. Olha como é bonita com o homem feio. Tá bonitão, hein? Lindo pro caramba. Elegância, hein? Lindo, bem. Tá, vamos bem. Olha. Você tá lindíssima. Em 15 anos atrás, você também não tinha essa barriga no bem, não. Vamos sentar, que a gente tem que closear. Vai. Bora. Vem lá, vai lá. Vem cá. Se eu ficar sem ter o seu amor, a vida assim pra mim não vale nada, caminhar... Quem é a Ângela pra você? Tudo. A Ângela é uma coisa muito importante na minha vida, porque ela me cuida muito, muito preocupada, é uma companheira, entende? Uma mulher equilibrada, entendeu? Ciumenta que sou ela, pelo amor de Deus. Entendeu? Ela tá lá assim, mentira. Mentira é o quê? Você me deixa louco. Só basta uma cantora vir me beijando na boca, ela fica nervosa. Ah, é, na boca. É, na boca não pode. Não, mas não vou falar o nome, mas tem uma que fez isso e pegou a gente de surpresa. Uma cantora assim, até discreta, e tudo. Nós távamos lá na festa da música, lá em Porto Alegre. Ela chegou, oi, Serginho, oi, Ângela, tudo bem? Você se conhece? Pegou aqui em mim, vou tacar um beijo na minha boca. E a Ângela? Aqui, pô. Ela não falou nada. Ela se supriria e eu também. Falei, pô, o que que houve? Mas tudo bem. Isso aí, acho que ela tinha bebido alguma. Eu abri essa história sua falando o seguinte, o que é o sucesso pra você? Sucesso pra muita gente é só fazer sucesso, pra você não. Sucesso sempre foi dividir, sempre foi... O homem que cantou e encantou com o menino da porteira, abriu muita porteira pra muita gente. Realmente. Muita, muita. Você nunca teve medo de ajudar ninguém? Não, de forma nenhuma. Nunca, nunca. E ser assim, desde a jovem guarda, eu sempre fui amigo, companheiro. Essa rapaziada nova, pô, Sérgio, o pessoal gosta de você. O que que você faz? Eu sou educado. Eu não ando com segurança, eu trato todo mundo muito bem. Eu ando no aeroporto. Perdi o avião indo pra Brasília, porque encontrei 40 panela véia indo pro Porto Seguro. Essas senhoras e uvas que se juntam e vão se divertir. Aí eu falei, não, vamos juntar aqui. Não, uma por uma. Perdi o avião. Ali, Barbosa, onde você tá, meu motorista? Tô aqui na Dutra. Volta, porque eu vou no avião das três. Perdi o avião. É uma lembrança. Uma coisa... Você achou que chegaria até aqui, desse jeito, com tanto sucesso, com tantas músicas, com tanta gente, com tantos amigos, com tantas histórias, com tantas ascensões e quedas e sobrevivências e tudo isso? A gente nunca sabe o que vem amanhã, né? O artista, ele começa e faz aquilo que ele sabe, que ele gosta de fazer e vai cantando, vai trabalhando. Às vezes, você tem a felicidade de pegar uma música como eu peguei o Menino da Porteira. Às vezes, você tem a felicidade maior de pegar um Ai, se eu te pego. Como o Michel Teló, que fez sucesso no mundo todo. No mundo. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Se o artista tem essa felicidade de pegar uma música dessa, já ajuda, já empurra e vai embora. Qual a música da sua vida, entre tantas? Coração de Papel Se você pensa que meu coração é de papel Ou vá pensando, pois não é Menino da Porteira Toda vez que eu viajava Pela estrada que eu amei De longe eu avistava A figura que eu tem Que corria pra a porteira Depois vinha me pedindo Toque o berrante, seu moço Que é pra eu ficar ouvindo Filho adotivo Filho adotivo, animais É O menino da Porteira A letra é do? É, é Luizinha e Tede Vieira Quem foi o Tede pra você? Ah, o Tede foi tudo, né? Porque Quando eu comecei a minha carreira Levado Por esse nome da Passos Da Bandeirantes Na Chateclera Eu fui fazer o teste lá E meu nome não era Sérgio Reis Não era nada Era Johnny Johnson Eu cantava com o nome de Preservativo Mas dá dois Johnny Johnson aí Um de Johnny Johnson Um de Johnny Johnson Não deixe de usar Faça sexo com o Johnny Johnson Entendeu? Quem que investiu esse Johnny Johnson? Não sei nada Foram os vips O Márcio e o Ronald Que um era Jet Williams O outro era Ronald Reddy E eu era Johnny Johnson Depois eles viraram os vips E eu fui pra Sérgio Reis Cheguei lá e falei Não, esse nome não é bom Aqui é uma gravadora popular Qual é seu nome mesmo? Sérgio Bavini Não, Bavini não é bom também Não, tem o Reis da minha mãe Minha mãe é Clara Reis Bavini Clara Reis, Reis, Sérgio Reis É bom, não é Tede O Tede mexendo nos arquivos Ué, é bom Sérgio Reis é bom Então você tá batizado Sérgio Reis É muito emocionante Toda vez que eu apresento esse artista Que nós começamos a carreira junto Batalhamos junto Comemos uma poeira juntos E hoje ele está lá no auge E graças a Deus eu também E é com muita emoção Muito prazer Que trago ele ao programa Raul Gil Sérgio Reis Foi Palmeiras Da dupla Palmeiras e Biá E o Tede Vieira Olha só Palmeiras e Biá Fizeram aquele sucesso Boneca cobiçada Nas noites de sereno Lembra-se não é do seu tempo Porque você não tinha nascido ainda Eu nasci em 71 Não, então Isso aí foi em 58 Então nós Aí eu Virei Sérgio Reis E aí fiz amizade com eles E infelizmente em 65 O Tede Vieira morreu num acidente de automóvel Na época do acidente Quando ocorreu A letra minha Da porteira do Tede Os direitos Na época que estava explodida a música O Sérgio Pegou os dedos e falou Não, o que eu estou ganhando com a música Eu não quero pra mim agora Nesse momento Eu quero que doe Para as famílias Dos mortos As famílias dos músicos Que foram É pra esposa do Paulo Queiroz Eu passei A música Menino da Gaita Que era minha Enfim A gente procurou Amenizar um pouco a dor O tempo passou Passaram esses sete anos Eu fiz sucesso com Menino da Gaita depois E depois eu fiz Menino da Porteira Por causa Dessa música Dessa música Que mudou minha vida Toda vez que eu viajava De longe eu avistava A figura Eu achei a viola do papai no saco Falei Mamãe, essa viola do pai O que que te faz com ela? A mamãe falou assim Essa viola por direito Tem que ser do Sérgio Reis E eu perguntei pra ela Por que mãe? Porque depois que o Sérgio Reis Gravou Menino da Porteira Foi aí que nossa vida mudou Porque todo mundo começou a gravar Sérgio Reis gravou em seguida O João de Barro Que era do seu pai Gravou outras músicas Do long play Todo mundo começou a gravar As músicas do seu pai Foi aí que nós conseguimos Você conseguiu estudar Comprar a casa E viver Até hoje Com Menino da Porteira Com Menino da Porteira Se eu pedir um favor, você faz? Faço Só um pouquinho Só um pedacinho Toda vez que eu viajava Pela estrada de ouro fino De longe eu avistava A figura de um menino Que corria pra a porteira Depois vinha me pedindo Toque o berrante seu moço Que é pra eu ficar ouvindo Quando a boiada passava E a poeira ia baixando Eu jogava uma moeda E ele saia pulando Obrigado boiadeiro Que Deus vai lhe acompanhando Pra aquele sertão afora Meu berrante ia tocando Nova dupla Chumbi e porva seca A dupla quer um tiro Música 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 Música